Acreditar é o primeiro passo para qualquer conquista. Saiba que você é capaz de coisas que nem imagina. Quando uma pessoa transforma seu sonho em um objetivo e luta com determinação por ele, está dando o passo certo para o conseguir. E muitos até duvidarão inicialmente se seu plano for ousado demais, mas a fé tem que ser sempre mais forte que qualquer receio. E quem não se deixa amedrontar sempre é recompensado. Por isso, nunca duvide da sua capacidade em superar expectativas. Você sim terá que ser sempre o primeiro a acreditar para conquistar algo de valioso. Só não conseguirá alcançar determinada meta se não se propuser a lutar por ela. Parta, corra, ou em busca da sua felicidade, sem receios nem hesitações. Aconteça o que acontecer, você já terá uma grande vitória em saber que deu o seu melhor em todos os momentos da batalha. Esteja certo que, no tempo oportuno, você será recompensado. Olá, como você está? Tudo bem? Como passou o seu dia? Espero que bem e que sua noite seja melhor ainda. Não deixe de acompanhar hoje, no final do vídeo, a poderosa oração de cura e proteção. Não deixe de acompanhar. Vale a pena. Venho também lhe trazer uma mensagem muito especial. Que os sorrisos não nos faltem e a fé nos acompanhe. Pois é hoje, hoje é o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar. Portanto, receba esta mensagem com muito carinho, fé e esperança. Agora, eu oro por você e com você, agradecendo por todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo deste dia. Obrigado, Senhor Criador de minha vida, por mais este dia vivido, por mais este dia vencido, Senhor, debaixo da vossa proteção. Senhor, vinde até mim neste dia e acaba e abençoa também meus sonhos. Dá-me até mesmo neles a graça de sempre te agradecer por este dia maravilhoso que tive. Pela grande bênção de estar vivo, de poder caminhar pelas próprias pernas. Perdoa também, Senhor, aqueles que esquecem de te agradecer nas orações. Perdoa aqueles que esquecem até mesmo de rezar. Ilumina também o caminho daqueles que esquecem de ti nas sombras do dia. Ampara os que tanto têm para comer e, no entanto, esquecem de repartir e deixam sobras na mesa farta. Ilumina a mente dos que gostam de ostentação e esquecem os que tão pouco têm. Perdoa, Senhor, os que fazem da soberba, da vaidade, o pão de cada dia. E repreende-me também, Senhor, se eu mesmo faço isso e agradeço, Senhor, mais uma vez. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pelo dia que me deste. Amém. Meu querido, minha querida, as palavras têm poder e colaboram para que conquistemos a paz interior. A proteção para que possamos ser fortes, para que possamos ser fonte de positividade para aqueles que nos rodeiam. Por isso, hoje, quero compartilhar uma linda oração. É a oração de cura e proteção. Então, ore comigo com muita fé. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que deu a Seu Filho Jesus Cristo um poder infinito sobre todas as forças que existem na terra, no espaço e no inferno. Perdoe todos os nossos erros e pecados. Livre-nos de nossos sofrimentos e tentações, angústias, desânimos e desesperos. E tire a confusão da nossa cabeça. Pedimos também para afastar da nossa casa e de nossos vizinhos e parentes toda a inveja e falsidade e preservá-las de incêndios, arrombamentos e roubos. Que Deus impeça toda a ação diabólica do mau espírito contra as nossas famílias. Que nosso anjo da guarda vigie durante a noite para que tenhamos um sono tranquilo e reparador. Deus de infinita bondade e misericórdia, que pela vossa palavra podeis curar doenças e enfermidades. Pelo vosso poder, dá saúde às pessoas que vos recordamos. Tende compaixão delas, Senhor. Restitui-lhes a saúde, a coragem, a tranquilidade e o gosto de viver para que possam dar-vos graças com a alma transbordante de paz e alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia e não se esqueça, deixe a sua participação no vídeo de hoje, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários o pedido de oração. Sempre estaremos orando por você e por sua família, é sempre com muito respeito e carinho. Assim um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir e um ótimo descanso. Tchau. 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 Tchau.